Rua Tenente Jesus, aqui é Parque São Jorge, zona sul da capital. Na casa que nós vamos chegando agora, ela tem o número 3030 e aqui mora uma senhora que mandou um vídeo para o Balanço Geral. Qual é o Dianne? Vem aqui. Vem cá meu anjo, está aqui ela aqui. Olha aí, foi você que mandou um vídeo para o Balanço Geral. Beto Rego, querendo ajuda para ajeitar sua casinha. Você mora aqui, você e quantos meninos? Moro aqui eu e meus três filhos pequenos. Tem esse aqui e os outros um pouco além. Qual a idade de teus meninos? Tem esse aqui de 3 anos, o outro de 4 anos e o outro tem 16 anos. Cadê o maridão? O meu morreu. Você é viúva? Sou viúva. Ah, então você quer organizar sua casa que está nessa situação aí, querendo cair por cima dos seus filhos. Querendo cair, a porta que está quebrada também, segura só na corrente, eu tenho muito medo de cair de noite. O que você quer construir sua casa? Eu quero que me ajude aqui a ajeitar minha casa, porque está caindo. E eu não tenho outro apelo, eu não trabalho, eu sou pessoa doente, tomo remédio descontrolado. E eu não tenho outro apelo a fazer, o único apelo que eu tive foi esse. Então está aqui, ela mandou um vídeo, mostra aí o número da casa dela estampado na parede aqui de carvão. 3030, rua Tenente Jesus, exatamente aqui no Parque São Jorge. Bom, para aliviar um pouco, eu sei que você está precisando um pouco de se alimentar, vocês e seus filhos, para esses dias nós estamos aqui, olha, enviando para você duas cestas, você já pode pegar, olha. São duas cestas, completíssima. Que beleza, não é? Que bom. São duas, aí é uma. Que bom, né? Que bom, graças a Deus. Eu agradeço aí as pessoas que estão ajudando. As pessoas que estão ajudando, as pessoas de bom coração, que essas pessoas estão ajudando, que Deus abençoe a elas. O pedido dessa viúva, mãe de três filhos, Zona Sul, Parque São Jorge, na lente e toda a tela da TV Antena 10.